Até na mexidinha do camarão eu sinto nessa linha. O que é linha multifilamento? O nome já diz. Multifilamentos, multifios. É uma linha feita à base daquele material espectra, né? É uma linha que transmite rápido, porém não tem memória nenhuma. Qualquer batidinha que o peixe dê, você já sente. Olha só o que pulou lá, gente. Isso aí é um baita de um roubalão. A pescaria da rodada funciona assim, ó. Você vai a um determinado ponto e vem ao sabor da maré. E daí você vai rodando onde está o peixe. Então os barcos vão e voltam. Olha, eles estão aqui na boca do rio Cubatão. Um metro e fundura. Olha aqui, ó. Vou jogar ali e vamos ver quanto tempo vai demorar. Olha lá. Um metro e fundura, gente. Olha aí, ó. Olha o tempo, gente. O Jogueiro já pegou. Olha. É impressionante, gente. Roubalinhos pequenos, né? Esta é a pescaria aqui na Baile de Bavitonga, no rio Palmital. Nós estamos bem no baixinho. Olha aqui, ó. E está aqui o bicho de novo, ó. Eles estão no baixinho, gente. Que impressionante, ó. Mais um robalinho. Ali, ó. Escapou para o pão serbito soltar. E eu, para avaliar, te atrapalhei. Não, mas é maneira alguma. Estou arremessando ali mais para o baixinho. Vamos ver. Bem pertinho. Segundo, gente. É, mas tem peixe aqui na linha. Tem também? Olha lá. Dublé. Mais um dublêzinho aqui, ó. Gostou assim, quem é que é? Olha só lá. Peixe lá e peixe aqui, ó. Ficou o Arião com mais um na ponta da linha aqui, ó. Está beliscando, ó. Olha, gente. Nem vamos perder tempo. Vamos pegar, soltar, aproveitar o pique. E a pescaria é assim, meu. Tem que aproveitar o pique. Olha, arremessei. Caiu. Vou fechar a carretilha. Só vamos esperar a pancada. Bem raso, ó. Já sentiu o fundo. Um metro, gente. Aqui é um baixinho, ó. É um baixinho. É um baixinho. O Arião agora está tentando. Ele está com uma isca natural nessa vara. E com uma isquinha shed. Um shedzinho pequeno. Cor luminescente. Está arremessando e indo trabalhando bem devagarzinho. Então é possível você também praticar a pesca da rodada com as iscas artificiais, né? Exatamente. Desde que em movimento. Caiu, já fecha a carretilha. E muita atenção. Com balinhos pequenos. Mas... Tem só esportividade, né? Ah, com certeza. E eu sempre digo. Mais vale um dia de pescaria com 50 pequenos do que um só grande, né? Ah, é muito. A pescaria tem que ser ativa, né? É. O grande é bom tudo. Mas o pequenininho, você tendo atividade durante o dia... Ação, né? Está batendo o peixinho na vara do Arion. Vamos ver, ó. Veio! Acabou. O aproveitamento desses dois aqui, ó. Está um por um, gente. Vamos ver. Bateu o peixe, eles trazem. Ah, vocês não vão acreditar. Ele pegou em dois anzol de uma vez. Ele está com dois anzol. Na boa com os dois? Na boa. Olha. Mostra lá, Lariol. Olha a curiosidade. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Pegou na linha dos anãos e na linha do Arion. Olha lá. Vamos ver se você consegue enxergar. Ó, o anzol dos anãos está aqui, ó. Passou, furou a boca dele ali, deu a volta. E o meu está do lado de cá, ó. Você vê como é guloso, né? Dois camaradas, uma vez. Se fosse o Reis, ele ia falar que é... Viu como é? É guloso. É guloso. Vai pra vida. É isso aí. E assim tu vai indo. Vai passando o tempo, conversando. Valeu, parceiro. Parabéns. Trocando ideia. Mas peixe meio a meio, hein, caboclo. Meio a meio. Isso aí. Pegou nos dois anzol, né? É um peixe. Um lindo flecha. Então aí está a dupla, seu Romeu e Toninho. E o guia, o João. Olha o flecha que o Toninho pegou. Quantos quilos dá? Dois e meio. Dois e meio. Parabéns. É o maior que você pegou aqui já ou já pegou maior? Já tem maior. Qual é o maior que você pegou? Deu o quê? Deu uns seis quilos e Toninho, né? E o seu Romeu? Seis quilos. Seis quilos. Semana passada. Semana passada. É aquilo que o Zanon falou no começo do programa. Que pode sair uns grandes flechas, né? Parabéns aí a dupla. Vamos tirar essa foto então. Vamos olhar lá pra câmera. Vamos perpetuar esse momento aí. Os clientes aí da pousada no Nereu, sempre com sucesso. Ó, você vindo aqui, quem sabe, se hospedando aí na pousada do Nereu, pegando o serviço de barco, de piloteiro da pousada do Nereu, quem sabe pegue também um grande roubalo como esse. Vamos pra ali, né? Vamos pra ali. Fiquei com vontade, porque eu queria pegar um desse, o maior. Vamos tentar ver se pegamos o nosso, né? Dois metros de profundidade. Dois metros de profundidade. Peixe grande, ó. Peixe grande. Onde tem o pequeno, tem o grande. É verdade. Tá aqui o bicho. Grande. Olha. Acabou com o grande, hein? Olha. Deixa eu passar lá. Aqui que eu recolho. Olha, falei que ia sair um bicho grande. Flecha. Ô, Peva. Não deu pra ver ainda, hein? E eu também peguei um, dublê. Só que o meu é pequeno. Opa. Olha. Roubalo bonito. Aí, ó. Ô, que lindo. É um flecha. Um flecha. E eu peguei um pevinho pela barriga, não pela boca. Pela boca. Lindo. Esse aqui é um pequeno centropomos paralelos. Esse tem que ir pra vida de imediato. E esse aqui também é mais filhote que aquele, né, Rion? Exatamente. Porque ele é o roubalo flecha, o centropomos um decimales. Ele é mais novo que o outro. Então, hipótese alguma, você mata um roubalo flecha desse. Qual que é a diferença do flecha pro Peva? Ele é mais esguio, mais fino. E o bico dele é um décimo maior. A parte do maxilar inferior é um décimo maior que o maxilar superior. Mas como é o primeiro flecha de hoje, vai pra foto, né? Vai pra foto. E esse peixe tá em extinção, o roubalo flecha. Nós temos que soltar, de preferência, todos que pegaram. Até o grande troféuzão tem que soltar, né? Foi pra vida. É isso aí. Por que ele foi pra vida? Quem sabe os nossos netos e bisnetos consigam pegar os filhotes deles, né? Ah, sem dúvida. Beleza, gente? Valeu. Essa é a pescaria aqui no rio Palmitau, na pousada do Nereu. Até com um tempo horrível como hoje, saindo muitos peixes. Aqui o bicho. Ah, menininho. Bem na hora que tá passando a draga aí. Esse barulho que vocês estão vendo aí é a draga. Não, não é grande não, né? Então, roubalinho. Mais um menino. Vocês viram agora há pouco que eu peguei um roubalinho Peva pequeno e o Zanon pegou o Flecha de mais ou menos quilo, quilo e meio. Aquele roubalo Peva é mais velho do que o Flecha. Em hipótese alguma, você pode matar tanto o Peva daquele tamanho como o outro Flecha lá que ele tá tindo, quilo e meio. Ambos são filhotes. E não para de pegar peixe, gente. Tempo ruim. Draga passando. Aqui tem um crime ecológico que tá acontecendo. Essas dragas tão tirando toda a areia aqui. Não sei se é legal ou ilegal, gente. Então, eles ficam mexendo com o fundo. Daí atrapalha a pescaria, né? Mas, mesmo assim, sai peixe. Imagina se não tivesse essas dragas. Tá aí. Mais um roubalinho. Vai pra vida. Olha aí o menino. Esse homem é um bruxo, gente. É o Gilmar lá em cima nos Pesca e Pague. O Milton lá em Itapuá. O Marcos também da Alfa Auto Peças. E agora, o Zanon. Esse homem manja muito de pescaria. E aqui, todos os guias profissionais de pesca, pescam nesse... Olha aqui, gente. Eu não falei que o programa hoje seria muito variado? Uma pescada bonita. Sinceramente, se não fosse você, acho que esse programa não saía com tanto peixe assim. O homem nos deu uma sua de pesca, né? Com certeza. Acho que tu luta. Olha que cabravo. Ah, mas até o final do programa, não sei se eu vou pegar um robalo grande, Ariel. Mas vendo essa pescada, eu acho que eu vou pegar um peixe de mais de 3 kg. Pode ser pescada, pode ser... Até um espadão, né? Até um espada. Quem sabe até o linguado? Tá na época, né? Tá na linguada. Agora é a época do linguado, né? Então, essa aqui é a pescada. Ariel, quer levar pra consumir essa pescada? Acho que a gente podia levar, né? Porque a tira pressão, ela não aguenta geralmente. Ela é muito fraca. Tá, como é um peixe já na medida, um padrão bom, o Ariel vai levar, né? Garantina, Ariel? Já que você não pegou o peixe bom, né? Porque você não vai pegar esse dos anãos, né? Com certeza. Linda a pescada. Vamos tirar a foto só dela. Por enquanto é o maior peixe da pescaria. 2 kg. Agora, vamos tirar a foto com quem deve, né? Exatamente. Vamos lá. Aham. Pesca de robalos, pesca das pescadas, calafates, linguados e outros peixes. Aonde que é, Zanon? Pousado Nereu, no Rio Pomital. Telefone pra reserva? 445-29-51. E você que tá nos assistindo, que mora no interior do Paraná, quer passar umas férias num local diferente, venha pra pousado Nereu. Você que vai pra praia, tire um, dois, três dias e faça os dias agradáveis nesse local, com essa mata nativa, com a vista da Serra do Mar. E principalmente, muitos... Ai, perdi um peixe grande. Muitos peixes. Olha o que que veio aqui. É um toco duro isso aqui, gente. O que que é isso? Minha, nossa. Olha, peguei um linguado. 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 Linguadão. Linguadão. É um linguado. Linguado. Olha o robalo. Olha o robalhinho. E eu peguei um linguado. Olha que bonito. Lindo o linguado. Põe o coador lá. Tá aqui, ó. Olha aí que nós iríamos pegar a variedade de peixe. Não é o robalo que eu sonhei, Ariel. Mas é um linguado. É um linguado, hein? Olha que interessante esse peixe, gente. De um lado, ele é normal. Com dois olhos. Do outro lado. Cadê a outra parte, Ariel? Sumiu. Roubaram. Só veio metade do peixe. Linguadão, hein? Merece uma foto. Vai pra foto! Se você não conhece o linguado, é um linguado bonito para os padrões de hoje, né? Olha, parece que roubaram a outra parte, mas é assim mesmo. Ele tem os olhos no lado só. Ariel, teu recado final? Só posso dizer aos amigos telespectadores que compareçam, venham até a pousada do Nereu, vocês não vão se arrepender. É isso aí. Zanon? Temos a agradecer ao Ariel e ao Renan para essa pescaria excelente. E convidar, mais uma vez, ao público que venha conhecer o lado do Nereu, que venha pescar. Nosso telefone reserva é 445-2951, DDD 47. Tenho certeza que vão fazer uma ótima pescaria, vão pegar ótimos exemplares, uma variedade imensa de peixes e vão ficar satisfeitos. E é verdade, gente. Nenhuma vez que nós viemos aqui, voltamos sapateiro, né? E é verdade, gente. Eu sempre venho com o meu filho, com a minha família. O atendimento deles é nota mil. Então, não fique com água na boca. Venha pescar aqui com a pousada do Nereu. Nós do Pesca Dinâmica recomendamos. Eles são muito profissionais. Até semana que vem e obrigado pela audiência.